Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal HC Estúdio TV. No vídeo de hoje vamos falar do cantor e agora também ator Gabriel Sater. Ele que é filho do músico Almi Sater. Gabriel está interpretando agora Trindade no remake de Pantanal exibido pela Rede Globo, mesmo papel que foi do seu pai na primeira versão em 1990 exibido pela Rede Manchete. Mas antes do conteúdo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Um personagem intrigante entrou no remake de Pantanal em exibição pela Globo. Trata-se do misterioso peão Trindade. Mas quem é Gabriel Sater, que tem o privilégio de fazer o papel de seu pai Almi Sater, na versão original do autor Benedito Rui Barbosa? O ator e cantor nasceu em 27 de novembro de 1981 em São Paulo. Há alguns anos, Gabriel não pensava ser músico. Atleta, adorava jogar tênis e até conseguiu bolsa na escola por causa disso. Comecei a aprender violão por hobby para tocar na escola e conquistar as meninas. Era mais com esse intuito mesmo, bem sem vergonha, confessou em um site da Globo em 2014. Na época, fez o papel de Viramundo, em outro remake de Benedito, Meu Pedacinho de Chão. Coincidentemente, o personagem usava a mesma estratégia para conquistar o coração de Milita, Cynthia Dicker. Aos 19 anos, tornou-se músico profissional após retornar de um intercâmbio nos Estados Unidos. Voltei com essa ideia fixa. Relutei muito porque é uma profissão dura e difícil, que é viver da arte no Brasil, como qualquer arte. Mas não tem jeito. A vida é uma só. E se não vivemos de uma forma apaixonada pelo que fazemos, é melhor não viver, disse o ator. Na novela Pantanal, Trindade chega para salvar da morte o velho do rio, Osmar Prado, após o guardião ser baleado por engano por muda, Bela Campos. Ele então se estabelecerá na fazenda de José Leôncio, Marcos Palmeira. Na versão original, Trindade se apaixona por Irma, Elaine e Cristina. No entanto, eles não terminaram a novela juntos. Foi uma construção diferente e muito livre do personagem do meu pai. Ele até me incentivou a encontrar meu xeréu. Depois de um tempo, ele mesmo me aconselhou um caminho novo. Um caminho muito mais voltado para a visão que o Bruno Luperi, autor do remake, tinha conversado comigo. Então, é um Trindade com novas cores, uma luz um pouco diferente. Mas claro, não tinha como não consultá-lo. Me inspirei muito no primeiro personagem para compor o meu próprio. Explicou o ator recentemente, ao jornal Correio do Estado. E até o próximo.